Tomada 1, tomada 1, novo filme do Sonic, tomada 1, seno de MT, o novo trailer do novo filme do Sonic, tomada 1, troquete e ação! Fala galerinha do Sonic da Hei-Hai! Aqui fala o MT, o matador dos games, o mundo com o pézinho feitido aqui que ninguém liga, tá bom? E aí galera, o que? É galera, pode fazer um vídeo especial, pode fazer um vídeo especial, lembra do novo trailer do filme do Sonic que vazou galera? É, todos os dias tá fazendo um vídeo, no primeiro trailer galera, era uma bosta, uma merda, que nem tinha na vavela, com o Sonic era tudo clichê demais. Mas o novo trailer mudou muito, a história, as cenas e tudo, ele com uma cara a mais de Sonic e as musiquinhas. É claro que é o filme novo com o novo visual do Sonic, não vou fazer aqueles filmes antigos, não vou fazer aquilo do primeiro trailer. E olha aí, o Sonic tá lá, pistola lá, ó, o Sonic tá lá pistola com o novo design aqui, tá lá pistola. Cala essa boca! É, vai ser só do design novo, não pode mostrar a abertura porque minha câmera tem problema, então... Só vou mostrar uma parte e depois falar, então, deixe esse like maroto, se inscreve no canal, acima o sininho, para o Sonic viazado da velocidade da luz, para conseguir vencer o Eggman. E aperta o botão vermelho, para ver a playa, para receber todos os meus vídeos. Então vamos nessa, no Sonicar! Vamos olhar a primeira parte. Olha só então, mãe e família do Unicraft. Hã? 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 isso galera, tá exatinho, cara, os sapatos, eu sei que isso era fake, mas não, olha o sapato, alguém reparou que os sapatos são iguaizinhos aos jogos, caramba, galera, esse design tá foda, vamos olhar o resto do trailer, né, e vocês repararem bem, essa é a Gwyn Hillzone, vou mostrar para frente, o design tá perfeito, vamos nessa, e, ô galera, vocês olharam aqui, galera, vocês olharam aqui, não entendi essa piada, ah é, adquiritado para o Turok, galera, essa é a Gwyn Hillzone, parece a Gwyn Hillzone de Jane Ransom, não tem aquelas caçoeiras, aquele todo efeito legal, então, parece a Gwyn Hill de Jane Ransom, é, é, eles conseguiram fazer muito bem, a própria Gwyn Hillzone, aquela beleza, olha isso, olha, que tem um filme seu, aê, olha e deixa lá, cara, eu gostei demais da Gwyn Gwyn Hillzone, é um lago fiel demais, ô galera, ô galera, ô galera, e você repara bem, agora, o Jim Carrey, ô galera, Jim Carrey tá sendo mais incrível, o Eggman combinou muito bem que o Jim Carrey, normal, porque o Jim Carrey lá do primeiro trailer, é sem gás, sem gás, porque é, a de que ele trabalhou bem com esse filme, a de que ele mandaram, ei, olha lá, um chato, faz um trabalho chato, eu ganho o que? Ah, trabalho no gás chato, ganho mil reais, ah, legal, ah, mas de filme ele atuou muito melhor, 10 e 10. Bom, galera, eu ri muito a parte nessa parte, eu ri muito nessa parte, é porque Sonic fez muita graça, é, se vocês não saberem, essa é a cena retirada que o Sonic falou, ah, eu pedi de salvar seu mundo, é, essa cena que foi retirada e colocou, é, o filme parece um novo filme, parece uma continuação, não, parece mais um reboot, porque, né, novas cenas e novo jeito de mostrar o filme, é o filme, eu gostei mais assim que o próprio trailer, porque ficou muito sério demais, eu gosto do Sonic mais engraçado, tipo o Sonic J. Rainson, Carlos, o Lost World, porque eu gosto da pia, eu gosto de comete, ó, agora uma outra referência, que vocês vão, alguns de vocês não vão lembrar, mas eu vou, ô, galera, vocês não sabem o que é esse, essa roupa aí, é, é do Sonic, do Sonic the Red Rock do desenho, galera, é assim, porque todas as pessoas são burras, você não pode ver o oriço, com tudo espinho aqui, com o rosto aqui, eles são burros demais, nem ver o próprio Sonic, é, porque é referência, bom, eu gostei, bom, gostei dessa referência, é, é engraçada, porque, porque ninguém olha de você, só visita na roupa, mas, irmãs e susto, é porque eu sou uma brusa, ou um sapéuzinho, ou um microfone, que é o microfone, é o pior de tudo, porque todo mundo pode até saber de você, é sério, pior parte, não é fofo não, não é fofo não, é, não faço ideia, é, não faço ideia, é, mudaram essa cena, é sério, gostei mais nessa cena, que a outra cena, eu gostei mais dessa cena, porque é muito mais engraçado, também é muito mais caro do Sonic, é muito mais caro do Sonic, e também, eu amo essa parte, eu amo essa parte do Spin 10, mas um problema, que ele tiraram a musiquinha do Spin 10, o somzinho do Spin 10, porque é, num somzinho, é, que combinava mais, a versão americana, que tem mais validade, mas, é, tô pouco me fudendo do som, eu só quero ação e Sonic. kènek, alienígena, é o alienígena, mas, não é o alienígena, é o humanoide, e amor, é isso, piada bosta, piada bosta, para o antigo trailer, de bosta, Isso foi meio estranho, né? Essa piadinha foi meio estranha demais E aí, você é o tal melhor amigo do Tom De quem ele vem me falando Eu não sei porquê Para!